Se liga aí Tava mostrando aqui um negócio Meu pai tava arrumando uma coisa na No barraco dele aqui Vou baixar o som aqui Fica muito bagunço Fica muito barulho no vídeo Fica muito barulho no vídeo Fica muito barulho Fica gostoso nada O pai tá cortando tudo Acabando com as revistas Essas revistas aqui A gente sai na capa da revista Rodmaker Pra galera que não sabe Internacional Ninguém, né Corazão São pouquíssimos Brazuca, acho que dois só Já saiu Não, tem um que saiu lá Tem dois aí Só que saiu no calendário A gente saiu na capa da revista Cadê a primeira? Primeira capa de revista Primeira de 2009 Internacional Acabou de cortar Acabou com a capa Tem mais 2009 a gente saiu Foi o prêmio campeão Para campeã do concurso Da revista da feira O pai cortou a capa ali Mas aqui tem umas fotos Essas revistas aqui Só precisa ter uma Eita, pega Tá colando tudo Tem o nosso amigo O Paul Blink Já ganhou 10 É, ele é de Portugal O nosso parê A gente não mandou mais matéria Aí tem essa aí Esse aqui é um catálogo De uma empresa americana Esse aí tem 6 Tem 6 que a gente saiu desse aqui Olha que bonita Aí saiu em Fevereiro Esse aqui foi um concurso Tudo é concurso Mas esse aqui também Era na internet Esse daqui não era na internet Quando era esse concurso ali Aquele ali Era na feira Tinha que ir até lá E tinha uma exposição das varas Olha que bonito Marcos Brasil Olha que bonita foto A gente saiu no catálogo de 2016 E aí Ele tá rolando ali E aqui, ó Aqui também tem outra Essa é outra capa Que nós saímos também Olha que bonito Vamos ver se tem aqui dentro Deve ter alguma coisa aqui dentro Eu acho que não Não, dentro tem muita coisa É, aí Aqui, ó Tem uma capa Ó Quando a gente fez uma matéria Com craquelê Ninguém nunca tinha feito craquelê Eu fiz um Um acabamento E aí a gente fez aqui Não em Vale Eles não tinham feito Eles tinham feito em Rio City Isso aqui Daquela pena Esse cabo aqui Com parceria do Amigo A gente fez também Saiu É um projeto É uma matéria inteira Projeto Cacheta 2009 Ali Aí tem essa daqui também, ó Que foram os trançados Que eu fiz pra participar Essa foi de 2009 E esse aqui foi de 2010 2010 Essas varas aqui, ó Aqui foi na Peça Companhia Que a gente saiu também, ó Fábrica de Sonhos Tá vendo? Que legal Especialista Quando a gente fez uma matéria zona E aqui tem outras coisas, ó Calendário de 2012 Também saímos 2012 Ó Aqui é um brasileiro Aí, quer ver? Aqui, ó A gente Marca Antônio Brasil Também, ó São Bernardo do Campo Brasil Ó que legal Esse aqui saiu Alguns brasileiros Essa daqui é uma matéria De uma revista Fischer do mercado Ó que legal também Uma baita matéria, ó São Bernardo Sucesso sob medida Ficou muito legal, ó Na época que tava começando ainda No... Começando não Já rodava bastante Mas era... Foi a primeira lojona Tá? Coro de cobra E o que veio no quarto? Ah, vem Aqui, ó E as revistas, ó Deixa eu achar aqui Quer ver? Vou mostrar aqui Que a gente cava aqui Ganha um monte de revista Quando você sai na capa Eles enviam um monte, ó Aí a gente foi guardando Como subernir E aqui, ó Por exemplo Aí a gente saiu Bastante dentro, ó Toda vez que tem alguma... Toda vez que tem alguma coisa Aqui, ó Projeto Cacheta de novo também, ó Marca Antônio Da Silva Brasil Quer ver? Esse aqui também, ó Quer ver? Os catálogos já mostrei, já Já? Aqui também já? É Aqui também já? Já, já mostrei tudo Aqui tem mais Ó, aqui Capa Vamos ver aqui Aqui a matéria Vamos ver se tem uma matéria aqui Aqui tem também Esse é o trabalho mais favorito Aqui, ó Mostra pra ele Aqui tem um Esse é o trabalho mais favorito Olha que legal Aqui, ó Pena no Morongó Ninguém nunca tinha feito A gente fez, ó Marca Antônio Brasil Ó, aqui também Ninguém fazia isso aqui no Brasil Rádio também, ó Marca Antônio Brasil Legal Vamos ver aqui Vamos ver aqui Tem mais uma Se eu não me engano Acho que tem outra aqui E aí, ó Que legal, ó Olha que legal Aí a gente A gente Saiu em outra matéria aqui também Só que eu não tô achando Eu vou achar Eu vou achar Aqui, ó Olha que legal, ó Aqui a gente saiu Aqui, ó Com um monte de trançado que eu fiz Trançado e pena Muito bacana Muito bacana E é isso aí, ó Aí a gente Participava de feira Tem a revista de peça Que a gente saiu Essa daqui, ó Segurando um robalo Acho que saiu Aqui uma matéria também Sei lá, né Aqui é uma matéria O Barra Santa Catarina Tem uns peixe bom lá também Essa daqui foi uma Fish News Que saiu Com tudo na área, ó Rio Cristalino Aqui também Uma outra matéria No Rio Cristalino Essa daqui Eu acho que tem capa Essa revista aqui Mas eu acho que Perdeu a capa Perdeu a capa Não, não Mas quem saiu Foi outra pessoa Mas a matéria Saiu O pai e a mãe Até viu uma onça Né No catálogo da Fuji A gente também saiu Bem legal Tem várias revistas Né Aí O calendário 2015 Esse aqui Esse aqui, ó Olha que bonito Ó 2015 2015 Várias coisas E fora as feiras, né Pai É Fora as feiras As feiras Só não estamos Indo mais Porque Ficou inviável O custo, né É Fica Ficou complicado Mas A gente participou De várias E A gente até Espoi Eu vou pôr as fotos Aqui pro pessoal Ver Acho que tem Alguns dos catálogos Dos Estados Unidos Olha essa outra Capa de revista Também Essa aqui saiu Com tupu não Ó A revista Pescador Ó Bitelão Capa da revista Tem uma matéria Aqui, ó Muito louco Bem legal também Acho que tem uma matéria Ó Rio Juma Uia Eita É É É porque nós pescavamos É porque nós pegamos Agora não pesca mais nada Não pesca mais ninguém Vou pôr umas fotos aí Das feiras Que a gente participou E Ficou bem legal Aí vamos pôr Dá uma pendurada Aqui Nas Capa de revista Música 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 Música